O nosso amigo Rogério Senna tinha razão em muitas coisas que ele falou, então, e eu notei isso e a gente, como está há muitos anos, tem muita coisa errada aqui, o Zezé acaba de relatar e a gente sabe o porquê, então falta intensidade, falta aspecto físico, falta um monte de coisa e eu quero fazer parte dessa reconstrução, dar apoio, trabalhar, mostrar, explicar, ajudar para essa geração mais nova, que é ali que está o futuro do Cruzeiro. Tá aí, o se não joga, mas se, Paulinho, o Rogério tivesse sido bancado pela diretoria atendendo aquele pedido que ele fez, me ajudem, me dêem respaldo que eu vou salvar o Cruzeiro, você acha que o enredo teria sido diferente? Com certeza, mas deixa eu ser chato um pouquinho, pode? Quando o Rogério saiu, fizeram uma história toda aí que o errado era quem? O errado era o Rogério, né? E teve gente, até colegas nossos, que bancaram isso aí, mas ele não sabe conversar, não vestiário, porque faltou tato do Rogério, para falar com o Dedé, porque o estupim foi a briga dele com o Dedé lá e tal. O Rogério estava certíssimo, gente, ele estava certíssimo, só que ele veio para cá com respaldo por telefone. Quando chegou aqui, não bancaram não, ele tentou tirar todo mundo do time, não bancaram. Vou contar uma história de bastidores aqui, sabe aquele jogo do Grêmio? Foi 4x1, né? Pois é, todo mundo vai se recordar. Todo mundo vem questionando por que o Rogério não colocava, e ele falou isso nos bastidores lá, com o pessoal da Comissão Técnica, que não dava para jogar com o Robinho, Thiago Neves, Edilson e tem mais um aqui que me fugiu a cabeça aqui, dos medalhadores. E Fred, ele falou isso conversa de bastidores, tá? Não dá para jogar com os quatro, só dá um. E aí começou aquela coisa toda nos bastidores, ah, porque o Rogério está fazendo isso, o Rogério está fazendo aquilo. O que ele fez? Ele botou os quatro contra o Grêmio, e aí? Pega o time do Cruzeiro e olha lá. Estavam os quatro contra o Grêmio. E depois do jogo, como ele não tinha o respaldo, ele foi vir à imprensa cobrar o respaldo. Ele falou, ó, tá aí. Eu botei, mas não dá para jogar com os quatro. Ele queria o respaldo ali. Ali foi o estupim dele para tentar o respaldo. Ele não teve. O que ele fez? Pegou o boné e foi embora, porque não dava. E você viu, Pedro, o Adilson como um nome para seguir na Série B? Ah, André, considerando a realidade do Cruzeiro para a Série B, um time mais barato, um elenco inferior, eu acho que o Adilson não faria um trabalho ruim. Concordo que o Adilson, em dez anos, como bem disse o Cabido, não apresentou nada depois daquele trabalho de 2009. 2009, mas considerando a realidade do Cruzeiro atual, é o que tem e é também uma pessoa com identificação, é uma pessoa que pode motivar o torcedor, tem identificação com o clube, pode ser pelo menos um fator de apoio mesmo nesse momento turbulento. Agora, o Paulinho falou uma coisa muito interessante sobre o Rogério Senne e tem que lembrar também o seguinte, o Rogério Senne, que era quem tentou fazer essas mudanças, o Rogério tentou mexer, tentou deixar o jogador de fora. Agora, ver o Thiago Neves e o Robinho jogando juntos já no final da era Mano Menezes, poucas pessoas apontam os erros do Mano Menezes também táticos, o Thiago Neves e o Robinho não tinham condições e o Robinho, pelo lado do campo, matava muitos contra-ataques do Cruzeiro, o time do Cruzeiro era lento nas chegadas, era um time que jogava de contra-ataque porque era o estilo de jogo do Mano Menezes e era um time lento, não conseguia fazer contra-ataques justamente por ter um jogador de lado de campo que não conseguia dar esse ritmo, que corria 45, 60 minutos. Também há um problema de preparação física do Cruzeiro que foi muito pouco notado, é um time de idade muito avançada sim, mas a preparação física do Cruzeiro estava muito abaixo esse ano. Você viu o time pressionando em vários jogos, principalmente da era do Abel Braga, você viu o time pressionando 20, 25 minutos, depois morreu, tomava um gol e perdia o jogo justamente porque não conseguiu ter fôlego o resto do jogo. Então, houve um erro sim, também de não melhorar essa parte física e isso vem do início da temporada. É, e tem outro detalhe também, André, que a gente tem que lembrar aqui com relação ao Mano Menezes. O Cruzeiro jogou três anos se defendendo, se defendendo, jogando no contra-ataque por uma bola. Quando você não tem esse volume de jogo o tempo todo atacando, esse nível de intensidade, você desaprende a fazer gol. E foi o que aconteceu agora com a mudança do técnico. Sai o Mano, aí entra o Rogério, aí na sequência entra o Abel e agora entra a Dilson. Todos esses três times tiveram o mesmo problema. Registrando aqui os números do Cruzeiro, então, 27 gols marcados em 38 jogos, 7 vitórias, 15 empates, 16 derrotas, 27 gols marcados e 46 gols sofridos no campeonato. E tem um detalhe, se eu não me engano, o Cruzeiro ficou 16 jogos sem marcar esse campeonato. É muita coisa. É quase um turno inteiro. Nos últimos oito jogos o Cruzeiro marcou uma vez. Nem time pequeno faz isso, né? Nem time pequeno faz isso. Gente, com todo respeito, o Cruzeiro ganhou menos que o CSA no campeonato. O CSA que foi rebaixado tem mais vitórias que o Cruzeiro no campeonato brasileiro.